Sou empresária, sou mãe, mulher, dona de casa, sou uma pessoa igual às outras, gosto da diferença, não gosto de correr riscos, gosto de algumas mudanças, gostava de ser um bocadinho mais aventureira. O meu nome é Andréia Cardoso, tenho 31 anos e posso dizer que sou feliz. Aos 31 anos, Andréia Cardoso é a Presidenta Executiva do Grupo Conforlimpa, cargo que ocupa desde o ano 2000. Não posso dizer que o facto de trabalhar nesta empresa ou neste grupo de empresas, quando iniciei, foi por mérito próprio, porque não foi. O Grupo Conforlimpa já existe há 23 anos, é do meu pai e na altura eu estava na universidade em 99 e ele decidiu abrir mais uma empresa para fazer parte do Grupo Conforlimpa. E foi nessa altura que ele me colocou como gerente dessa empresa e por contingências próprias da vida eu acabei por não finalizar a universidade e acabei por vir trabalhar para aqui. Com apenas 20 anos, deixou o curso de Relações Internacionais e tornou-se gestora da empresa do seu pai. Jovem e inexperiente, enfrentou várias dificuldades. A maior dificuldade foi mesmo, se calhar até mesmo a minha aceitação ao facto de deixar de ser filha do patrão e passar a ser um membro desta casa como profissional. E era muito nova, era muito nova, foi um choque muito grande. Recordo-me que no meu primeiro dia de trabalho foi bastante assustador, porque eu era gerente de uma empresa e eu não sabia fazer nada. Comecei por registar correio, comecei por perguntar às pessoas que eu já conhecia, que trabalhavam aqui, o que é que eu ia fazer. Mais de uma década depois, Andréia Cardoso faz um balanço muito positivo da sua evolução, tanto profissional como pessoal na empresa. Quando iniciei a minha atividade, eu tive que aprender, como disse, com as pessoas daqui, aprendi muito com pessoas lá fora. O contacto com essas pessoas da concorrência, com os clientes, com as pessoas experientes, foi muito importante. Com isto já se passaram quase 13 anos. O balanço a nível de crescimento e de aprendizagem profissional é enorme, é muito positivo e amadureceu muito enquanto mulher. Prova deste amadurecimento e aprendizagem são os vários prémios recebidos pela jovem empresária. Conforme o empatejo, foi a primeira empresa sediada em Portugal que adquiriu um certificado de qualidade, que passou a ser muito exigido pelos nossos clientes e adquiriu a norma de qualidade, o certificado de qualidade, posteriormente o ambiente e, mais recente, a norma de higiene e segurança no trabalho. Méritos profissionais que a empresária não sobrevaloriza. Acho que, humildemente, não me considero uma pessoa, ou uma administradora, ou uma empresária de sucesso. Considero-me que tenho aproveitado bem, a nível profissional, as oportunidades que tenho tido, mas, para eu me considerar uma pessoa, ou uma empresária de sucesso, tinha que ter muitas coisas sims e ainda tenho algumas coisas não neste percurso. Já o percurso pessoal é recheado de sims. Escrever um livro, ter filhos e plantar uma árvore. Segundo o ditado popular, nas três condições para a realização pessoal. A vida realmente proporcionou-me essas coisas fantásticas. Tudo surgiu por acaso, mas quanto ao plantar uma árvore, acho que todos os miúdos já o fizeram quando andavam na escola. Eu cheguei a fazê-lo. Tive filhos maravilhosos e numa altura fantástica da minha vida. Idades do Ser é o nome do livro que escreveu, uma compilação de poemas guardados desde os nove anos. A oportunidade surgiu através de um concurso de poesia, cujo prémio era fazer parte de um livro. Curioso, fiz parte desse livro e depois fui convidada pela editora para fazer um livro só meu. Foi muito bom, por se tratar de poemas guardados desde a infância, decidi que o livro iria chamar-se Idades do Ser. Uma experiência que Andréia considera inesquecível. Inesquecível também foi a sua passagem pelo mundo da moda e da interpretação. Um sonho que ainda não está posto de parte. Na altura, quando fui selecionada pela Plural, na altura antiga NBP, para fazer um workshop de interpretação para televisão, foi muito bom, foi muito gratificante. Gostava muito de poder continuar essa área. Tive na altura a possibilidade de poder ter continuado e a minha vida pessoal não me permitiu. Foi uma escolha que se calhar me arrependi e que não quero perder mais nenhuma oportunidade se vier. Apesar deste arrependimento, Andréia sente-se uma pessoa realizada e feliz. Acho que seria injusto, com a realidade que nós temos no nosso país e no nosso mundo, dizer que não sou uma pessoa feliz. Eu, ter um emprego, ter uma casa, ter dois filhos maravilhosos, termos todos muita saúde, é claro que eu tenho que me sentir uma pessoa feliz. Andréia prefere não pensar no futuro, mas sim preservar o que o presente tem de bom. Uma empresária, mãe e mulher muito jovem, que apesar de ter já uma história de sucesso, diz continuar a ter sonhos por realizar. E aí E aí E aí E aí